Olha só, nós vamos relatar pra vocês um crime de estelionato que está ocorrendo aqui na capital. Trata-se de uma advogada que já há cinco anos vem aplicando um golpe em uma empresária. Trata-se da seguinte forma, essa empresária precisa fazer algumas regularizações em terrenos e fazendas e essa advogada acabou falsificando documentos onde a empresária realizava pagamentos, só que os documentos eram falsos. Eu vou conversar com ela agora sem identificar e ela vai explicar de que forma isso vinha ocorrendo nesse período de cinco anos. Quais foram os documentos que ela falsificou e qual o valor que a senhora chegou a pagar? Durante esse período, um valor de aproximadamente 140 mil reais foram pagos pra essa advogada a títulos de honorários e regularização, ITBIs, comprovantes de cartório pra emissão de títulos e onde nós descobrimos que os títulos emitidos pelo Intermate, assim como os registros de cartório e todos os comprovantes são falsos. E todos esses documentos, eles não têm validade nenhuma. E nós descobrimos isso após cinco anos porque eu preciso do documento, eu tô cobrando ela do documento físico em mãos e estive no escritório dela pra pegar essa documentação, né, onde ela não me atendeu. Eu tive que entrar meio que forçado pra pegar esse documento e quando eu peguei o documento e fui até o órgão, o Intermate, até o cartório, eu descobri que esses documentos são inválidos. Eles não têm validade nenhuma, são falsos, assim como todos os comprovantes de pagamentos emitidos também. A empresária me forneceu cópias de todos os documentos que, segundo ela, são falsificados. Os seguintes documentos são Três documentos do cartório sexto ofício Sete documentos do Intermate, que é o Instituto de Terras de Mato Grosso Uma escritura de uma fazenda de 322 hectares, localizada em Chapada dos Guimarães, lavrada no segundo serviço notarial da primeira circunscrição imobiliária da comarca de Chapada Comprovante de pagamentos do Banco do Brasil, que segundo ela, são falsos Documentos de arrecadação, como boletos emitidos pela Cefaz, que também seriam falsos Tive acesso também a dois boletins de ocorrências, que envolvem a advogada de Vaneide dos Santos Huberto de Brito, um deles realizado por um cartório em Varzegrande, relatando que uma pessoa esteve no local para verificar a autenticidade de uma escritura, sendo que essa mesma pessoa esteve em um cartório no município de Chapada e que lá os servidores constataram que se tratava de um documento falso. Desta mesma forma, o cartório em Varzegrande informou também que o documento era falso. Assim que a senhora ficou sabendo que todos esses documentos eram falsos, que a senhora tinha feito o pagamento, a senhora fez algum contato com essa advogada, ela falou o que para a senhora? Ela disse que desconhece, que é tudo verdadeiro, que eu estou equivocada e a partir daí ela nunca mais me atendeu. Ou seja, a senhora tentou fazer o contato por telefone e ela não te atende? Não, não me atende. E aí eu procurei o cartório de origem do documento, procurei os órgãos que emitiram os títulos e todos eles unanimamente me disseram que desconhecem aqueles documentos e que não foram emitidos por aqueles órgãos. Inclusive, estão assinados com assinatura de cartorário, de presidente de intermate, de regularização. Aparentemente, os documentos estão corretos. Mas agora tem um detalhe, ela passou a informação que é advogada, foi confirmado que a carteirinha dela da OAB, ela procede, ela é mesmo advogada? Ela é mesmo advogada, ela já foi suspensa, inclusive, por um certo tempo da OAB, porque eu também contratei um advogado agora para entrar contra ela, enfim. E ela já responde um processo de estelionato e do mesmo crime que ela fez comigo de 2012. Ela já responde um processo criminal que está em andamento. Como que eram feitos os pagamentos? Ela chegava a emitir um boleto para a senhora, a senhora fazia esse pagamento do boleto. De que forma a senhora repassava o valor a ela? Então, a maioria dos pagamentos foram realizados em mãos com ela, porque ela sempre muito solicita, olha, eu estou aqui perto, estou passando aí, tenho uma taxa para pagar, eu já pego o dinheiro com você, eu tenho esses recibos assinados. Alguns, ela falava, olha, eu já paguei, está aqui o comprovante, deposita na minha conta, me mandava um comprovante que é falso, que eu só descobri agora, e eu depositava o valor na conta dela. Olha só, nesse momento aqui, Zardo, nós vamos fazer um acompanhamento dessa empresária junto com uma guarnição da polícia, até porque, pelo fato dela não estar atendendo a empresária, está aí se negando a prestar qualquer esclarecimento, nós iremos até esse escritório para saber dela todos os fatos, saber se procede mesmo. Vem comigo! Olha só, chegou aqui uma guarnição da polícia militar agora para conversar com ela. Divaneide, Divaneide, você pode me explicar o que aconteceu? Bom, ela não quer explicar, ela fechou a porta. Divaneide? 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 Procede que você falsificou esses documentos? Não, procede. Por favor, por favor. Dá licença. Aí, você viu como ela está tratando a nossa equipe, ela não consegue explicar se ela conseguiu fraudar todos esses documentos, documento do Intermate, do Cartório Sexto Ofício, até documento com pagamento do Banco do Brasil. Agora ela está pedindo para que a empresária saia do escritório dela. Aqui dentro tem um soldado e um sargento da guarnição da polícia militar. Procede que a senhora falsificou os documentos? Não, tira a mão do microfone. Procede. Por gentileza. A senhora falsificou o documento do Intermate? Não, eu não falsifiquei documento nenhum. Todos foram emitidos dentro do Intermate. A senhora não atende a ligação da empresária? Atendo sim. O documento do Banco do Brasil também era falso? Por favor. A senhora não acende, porque a senhora não explica então, Divaneide? Não, a explicação que ela dá para vocês. Nesse momento a guarnição da polícia militar vai conduzir ela ao CISC, juntamente com a empresária. A questão agora se trata de desacordo comercial e que lá na frente se caracterizando, comprovando o crime de estelionato. Disponha mais do Zardo, apoio do Nilo, Arthur Garcia para o Programa do Polo. Arfer 깎atti Arfer Arfer Arfort Arfer 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 A CIDADE NO BRASIL